Música Queridas crianças, vocês já conhecem a letra M M de maçã M de macaco M de mão M de mesa M de moeda M de morango M de meia M de melancia M de maçã M de maçã M de macaco M de mão M de mesa M de moeda M de morango M de morango M de meia M de melancia M de maçã M de maçã